Olá, sou o Nuno, tenho 24 anos, sou de Braga e sou recém-recenseado em Design Moda. A moda começou desde muito novo. Parto a família e trabalho na área da confecção e eu tive sempre aquela paixão pela área da moda, pelo menos da parte industrial. E acabei por descobrir que podemos ter uma vertente muito diferente e muito mais aberta, muito mais ampla, para um setor mais conceptual e muito menos industrial em termos de produção em massa. É assim, para fazer uma coleção, inspiro-me em várias situações. Há coleções que começam através de uma música, simplesmente uma música. Pode ser de filmes, pode ser de arte, pode ser de uma imagem, de uma fotografia, depende. A moda pode ser importante em vários fatores. Eu acho que a moda é uma forma de qualquer pessoa conseguir transmitir uma mensagem visual em o teu estado de espírito. Quando vi o tema Braga era Augusta, a primeira coisa que eu pensei não queria nada que se relacionasse com Braga romana. Então a minha principal ideia foi qual é o mapa de Braga inicialmente na altura dos romanos. E repara-se que a Braga é praticamente construída dentro de muralhas circulares. E então o tema gerou-se sobre a muralha, sobre o círculo, sobre a ideia do círculo e depois sobre a Bará Caragusto. Uma mulher, uma deusa e depois vem toda a antiguidade clássica grega e romana. Usei materiais que eu nunca esperei usar, bordado em inglês, onde sido transparente georgete e sarja. Completamente anormais para mim. Obrigado. 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 Obrigado.